Fala galera, beleza? Eu decidi fazer esse breve vídeo aqui para falar da minha experiência que eu tive com códigos lucrativos, tá? Em um período de 30 dias, porque eu fiquei sabendo que eu estava pagando renda extra. E eu vou falar para você, porque eu sei que tem algumas pessoas ainda com dúvida, se é um aplicativo, como que você vai fazer para ganhar dinheiro, quanto tempo você tem que disponibilizar do seu dia para poder receber. Então, depois você veja se vale ou não vale a pena para você, conforme suas necessidades, suas expectativas, tá? E antes de começar esse vídeo, eu já quero te passar um alerta bem rapidinho aqui, porque eu estou vendo aí que tem muitas pessoas reclamando mesmo de perder dinheiro ao tentar comprar o código lucrativo. O que está acontecendo? Como está sendo um aplicativo muito procurado, muito buscado na internet, as pessoas sabem que paga renda extra, então vão lá, procuram, tentam comprar. E os golpistas começaram a clonar o site oficial, então eles fazem igualzinho mesmo o site ali onde você receberia o aplicativo e na hora que você passa seu Pix, crédito, débito, não importa a forma que você vai pagar, perde o dinheiro e não tem para onde pedir reembolso, tá? Então, eu já vou deixar um alerta aqui para você e o link também, para facilitar para você não sair procurando. O link de onde eu comprei está aqui na descrição desse vídeo fixado, no primeiro comentário e eu tenho certeza que isso já vai facilitar bastante para você. Dadas essas informações importantes, bora para o vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui sem nenhuma dúvida, tá? O código lucrativo é um aplicativo, tá? Realmente, você vai baixar ele no seu celular, servindo tanto para iOS quanto para Android, então os dois sistemas operacionais vão funcionar normalmente. E é um aplicativo onde é muito simples mesmo e você tem que saber que ele tem umas parceiras ali, umas empresas gigantescas como Amazon, Mercado Livre, Shopee, dentre outros que a gente vê por lá por dentro, onde você vai resgatar os códigos gerados por uma inteligência artificial e quanto mais códigos você resgatar, mais você vai receber, porque esses códigos são automaticamente vendidos pelas empresas e cai o saldo ali já no seu próprio aplicativo, tá? Então, é bem simples e se você ficar parado, por exemplo, você compra agora, fica parado com o aplicativo, você não vai receber um centavo, isso que você tem que colocar na sua mente, você tem que disponibilizar. Eu, por exemplo, fazia no meu horário de almoço no serviço, então eu disponibilizava 10, 15 minutinhos ali que eu achava o suficiente para poder resgatar os códigos e quanto mais tempo você tiver também, mais você vai receber. Agora, falando de valores, que é um ponto muito interessante, né? Que as pessoas têm dúvida, tem pessoas que até pulam o vídeo para frente, eu também tinha muita dúvida, que é o principal ponto, né? A gente quer receber e colocar dinheiro no bolso da gente. Não dá para você esperar tanta coisa assim, tá? Não dá para você falar que você vai aposentar, ganhar 10, 15 mil por mês, que isso não vai acontecer nem perto disso, tá? Mas eu me surpreendi com o resultado, tá? Eu me surpreendi de verdade, porque por ser um aplicativo, né? Por ser um aplicativo onde você consegue um acesso à internet, onde você tiver um smartphone e o código lucrativo, já dá para você fazer uma renda extra aqui na minha visão. Então, é muito bom, consegui faturar R$934,28, que só de não ter tirado do meu bolso ali, do meu salário onde eu trabalho, já valeu a pena demais, eu consegui pagar umas dívidas que eu tenho e sobrou um dinheiro do meu próprio salário. Então, na minha visão, pode ser que tenha pessoas que pensam diferente, que querem um pouco mais, na minha visão vale muito a pena, tá? E a pessoa ali, às vezes, pode estar com dúvida, ah, mas será que funciona, será que não funciona, que era uma dúvida que eu tinha também. Tem 7 dias de garantia, tá? Então, se caso você não goste por algum motivo, você pode pedir seu dinheiro de volta, que é um ponto muito importante, né? Você ter 7 dias de garantia, porque realmente o negócio tende a funcionar. Então, vale realmente a pena, só evita te perder o seu dinheiro caindo em sites terceiros, sites esperados, que isso vai dar um problemão. O link está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, e eu espero ter te ajudado. E aí E aí